Olá meus amigos, boa noite! O vídeo que eu coloquei sobre o filme que fizeram sobre Nibiru Ele foi retirado do ar Sabemos que as coisas funcionam assim, né? E não tem jeito Por isso que novamente, novamente estou postando um outro vídeo Sobre o mesmo assunto Fizeram por volta de 2010, 2015 Fizeram um filme chamado Zodíacos Sinais da Destruição E esse filme, o tema principal, mostra a chegada de Hercólobos É isso mesmo Lembrando já, desde o início, o link Dando os créditos também ao canal Ao filme, eu vou deixar aqui nas descrições Porque eu vejo nos comentários qual o filme que é Onde eu consigo Tem na Netflix, eu estou avisando Tem aqui no Youtube Eu vou postar o link do filme Nas descrições Por isso já estou avisando Desde do início E também posso fixar o link nos comentários Para vocês assistirem E o filme mostra Tudo isso que já estamos vivendo nos tempos atuais Mostra até mesmo Impactos de meteoros em nosso planeta Incêndios colossais Mostra terremotos seguidos de tsunamis O filme representa tornados Foracões Os efeitos especiais não são um dos melhores Mas Dá para enganar Dá para distrair Mas o chefe da questão É A mensagem que o filme passa Que é A chegada de uma Dessa norma marrom Fazendo aí o seu Perigeu Em nosso sistema solar Seu perigeu no sol E causando Muita destruição Em nosso planeta Eu vou mostrar para vocês Algumas cenas do filme Pronto Zodíaco Sinais da destruição Esse é o filme Então vemos Que na cena 12 minutos e 33 segundos Vemos ali O sistema solar Não é E parece que foi feito Por sumérios Algo assim O sol no centro As órbitas dos planetas E uma outra órbita Bem Cortando todo o sistema solar Uma órbita aí Como se fosse Uma órbita De um cometa Não é O objeto passa Por trás do sol Passa entre A Órbita de mercúrio Vênus Terra Tá Agora o que chama atenção Que o objeto passaria Vou Utilizar até a lupa Porque achei essa informação Importante no filme Pronto Eu vou ampliar E vou mostrar Para vocês Bem mais perto Observem que a terceira Órbita é essa A primeira É essa daqui De mercúrio Para ver a bolinha Representa mercúrio A órbita mais próxima Do sol é de mercúrio Depois Vênus E terra Terra está bem aqui Então simbolizando Que aí O objeto pode passar Até mesmo próximo Bem próximo A terra Como disse O senhor Ferrado Vai ser a Aproximadamente 15 milhões de quilômetros É claro que eu não quero Que isso ocorra Então essa linha Representa A órbita dele E eu já quero aproveitar E fazer um comentário Vejam só essa cena Eu tenho alguns arquivos Guardados Tem por exemplo Essa foto Essa foto Ela é da onde Meus amigos Essa foto Ela é Ela foi tirada Do Do Washington Post Washington Post 10 de setembro É uma matéria Do Do jornal Do Washington Post Saiu também No Da New York Times Porque Em Me parece que foi Em 83 O telescópio IRAS Registrou A foto De um objeto A 50 bilhões De milhas Do nosso Sol E esse objeto Até mesmo O Dr. Robert Harrington O chefe Do telescópio IRAS Daquele grupo De cientistas Ele que coordenava Na época Ele acreditou Ser o tal Nibiru O tal Planeta X E daí Isso foi Capa Ou seja A própria NASA Dizendo na época Isso foi Matéria Para Washington Post Da New York Times Parece que foi falado Até na TV Na década de 80 Na época Não era nem nascido Então A própria NASA Na época Já registrou O Air Colobus Há muito tempo Só que Claro Estou em segredo E o objeto Venha fazendo Um caminho Uma órbita Altamente excêntrica Realmente Uma elipse Muito alongada E aí O objeto Entraria Dentro Do nosso Sistema Solar Dentro Do nosso Sistema Solar É uma ilustração Do Washington Post Só que Essa órbita Estaria Passando Por fora Do sistema Solar Mas na verdade O certo Essa órbita Ela entra Dentro Do sistema Solar É isso que eu quero Deixar bem claro Nessa órbita A órbita Do Air Corbus Passaria por fora Mas o certo É que o objeto Ele estaria Dentro do sistema Solar E Só para vocês Verem Que realmente Tem fundo De verdade Então Quando fizeram Esse filme Eu vou Colocar do lado Agora Uma imagem Da outra Para vocês Verem a semelhança Quando fizeram Esse filme Zodíaco Sinal da destruição Vejam só A semelhança Fizeram Uma pesquisa Primeiro Então Vemos aqui A órbita Bem alongada Como nesse trecho Do filme Então Vemos aqui Numa outra Parte Dá para ver Então Fizeram Estudos Muito antes Claro Antes de fazer O filme Então Vemos aqui Nessa parte Pronto Nessa parte Vemos O astro Bem Ao redor Do sol O objeto Ele saindo Ele não fica parado O objeto Ele já estaria Bem próximo Do sol Causando Muitos efeitos Em nosso planeta Terremotos Tsunamis O objeto Desencadeia Erupções Solares E tudo isso É mostrado No filme Tanto é que Bem no início Do filme Por volta De 5 minutos Pronto Por volta De 5 5 e 15 Meteoros Começam a explodir Na atmosfera Da Terra Eu não posso Reproduzir O filme Então Vemos meteoros Atingindo o planeta Observe Isso aqui São meteoros Explodindo Em nosso Em nosso Planeta Então É mostrado Tudo isso É mostrado Tsunamis E esse Esse cara Esse cara Ele é um professor Ele é um professor Deixa eu mostrar Mais uma outra imagem dele Pronto Essa imagem aqui Ele é um professor Parece que é um arqueólogo Ou coisa assim E ele foi chamado Pelo governo americano Para identificar Esse encontrado Esse objeto E ele descobriu Que isso daí Era na verdade A chegada Do Nono planeta Em nosso Sistema solar Não é Então o governo americano Estava utilizando O contrator Para desvendar Isso Então o filme Ele é muito Fantasioso Vocês vão assistir Eu achei importante Fazer um vídeo Sobre isso Lembrando que Mais uma vez Olha lá Vemos o objeto Próximo do sol Como nós abordamos Esse assunto Principal Do nosso canal É o assunto Principal Do nosso canal Eu achei importante Fazer um vídeo Sobre isso O nome do filme É Zodíaco Sinais da Destruição Vou deixar o link Mais uma vez Repetindo Nas descrições Para vocês poderem Assistir Se nem precisa Ir na Netflix Só assistir aqui No Youtube Tá ok Então eu não posso Reproduzir vídeo Tá Mas Estou mostrando Algumas cenas Temos até mesmo Esse ator Parece que é o Christopher Lloyd No filme Olha só Parece muito Com o Christopher Lloyd Esse ator Quem já viu Assistiu aquele filme De volta para o futuro Ou até mesmo É o É o Dennis E parece que até mesmo É o filme do Dennis Ele participa no filme Parece que é o Christopher Lloyd sim Tá Muito legal Aí o filme Bem bacana Bem bacana Parece que o Christopher Lloyd Ele faz o papel De Zecharia City Vocês vão entender Quanto tempo Nós temos E vídeo Para não ficar Um vídeo muito longo Nove minutos Eu já vou Encerrar por aqui O nosso vídeo Quando tiver Tempo Eu vou Eu vou Separar Alguns materiais Porque tem informações Eu não sei se está Nesse computador Ou no outro Informações sobre Informações da década Da década de 80 Vários cientistas Do telescópio Na época A equipe do IRAS Chefe do IRAS Não só O Robert Hell Então Tem muitos outros Doutores Que confirmaram Se é realmente Mano marrom Aí Para precisar Entrar Em nosso Sistema solar Então meus amigos É uma coisa Bem Então observem Também nessa Ilustração A órbita A órbita Do objeto É mais ou menos Essa A mesma Que o senhor Ferrada Também Mostrou Tá Então quem gostou Deixe o joinha Deixe o like Como sempre Compartilhe nossos vídeos E juntos Somos mais fortes Vamos seguindo aí Com fé e garra Abraço E até a próxima